Há 19 anos, a Gabi Embalagens atua no ramo de distribuição de caixas para transporte. A empresa produz embalagens de diversos tamanhos nos modelos corte, vinco e maleta simples. Segundo a proprietária André Piscinim, a empresa surgiu da observação da carência de embalagens específicas para transporte. Um negócio que deu certo. O ramo de cartonagem, ele só vende maiores volumes, volumes maiores. E nós começamos a vender em pequenas quantidades, tipo as caixas menores com 25 caixas, o pacotinho, as maiores com 15, assim podendo atender a todas as pessoas que utilizavam o meio de transporte para envio de mercadoria. Em quase duas décadas de existência, a Gabi Embalagens ganhou espaço no mercado. O negócio, que começou atendendo um pequeno público em Limeira, se expandiu. E hoje, por meio das vendas online, fornece embalagens para todo o Brasil. André relata que os dois últimos anos foram decisivos para o crescimento da empresa. Isso por causa da visão empresarial adquirida por ela. Eu não tinha uma visão empresarial, assim, grande. Eu tinha uma visão, trabalhava, vendia as caixas, a Gabi, né, atendia o segmento de Semijóia, que era o nosso ponto forte. E hoje não, nós atendemos a todos os segmentos empresariais. Decidi, né, investir no marketing. Nós fizemos a parceria com a Estédio Som, que foi uma, para nós, assim, foi muito promissor. E de dois anos para cá, praticamente, que a gente tem investido muito em marketing, né. Mas foi, assim, uma coisa que valeu muito a pena. Graças a esta visão e modelo de gestão, a empresa conseguiu passar bem pela crise financeira causada pelo coronavírus. E conseguiu alcançar o crescimento planejado para este ano. Para nós, que trabalhamos nisso, foi favorável, né. Porque o pessoal usa hoje, a maioria, pessoas até que nem utilizavam esse segmento de vendas online. Hoje partiu para o online, para o e-commerce. E aí, vem através da Gabi, vem procurar a Gabi Embalagens para comprar as caixas, né. Com o fechamento do comércio no início da pandemia e o isolamento social, as vendas online cresceram 70% no primeiro semestre de 2020, segundo um levantamento da Ibaite Nielsen. O que alavancou também as vendas das embalagens para transporte dos produtos. A André conta que a procura tem sido tão grande que chega a faltar matéria-prima para produzir. A falta de matéria-prima é muito grande. Os valores, assim, dia a dia, você não tem mais a certeza de valor. Então, você tem que ir diblando isso. De um lado é bom, porque vende-se mais, mas os valores estão, assim, extremamente sem controle. Para André, o segredo é nadar contra a maré. Para o ano que vem, apesar das incertezas em relação à economia do país e do mundo, as expectativas da empresária são positivas e os planos são de crescimento para a empresa. As expectativas nossas, assim, são aumentar, né, a produção ainda mais. Nós estamos fazendo novas parcerias para que também não venha a faltar matéria-prima, né, e a gente possa atender a todos que nos procuram, de uma maneira ou de outra, mas conseguir atender.